Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, eu Guilherme, dono da Pizzaria Beneditos, trazendo aqui pra vocês um papo, um assunto sobre pizza, tá? Queria que você assistisse esse vídeo até o final. Quero pedir também pra você se inscrever nesse canal, pra você deixar like e comentar nesse vídeo. O like e o comentário são combustíveis pro YouTube entender que ele precisa passar pra mais pessoas esse vídeo, tá? O que eu quero falar com vocês hoje é sobre a realidade das pizzarias. O porquê que eu quero trazer esse vídeo pra você. Esse vídeo serve pra você que tá pensando em abrir uma pizzaria, pra você que já tem a sua pizzaria, tá? Seja novo no ramo ou já tem pizzaria há um bom tempo. É o que ninguém fala no YouTube, tá? É sobre o movimento. É claro que o movimento em todo lugar tá fraco, baixou. Uma semana você vende muito bem, na outra você não vende nada. Um dia que você acha que vai ser fraco vende muito. Um dia que você acha que vende muito não vende nada. Isso aí você entra nos fóruns de pizzaria, nos grupos do Facebook, tá todo mundo comentando. Outro assunto também que tá todo mundo comentando é a alta dos preços. Mas isso é evidente em qualquer área do mercado. Não é só a mozzarela que subiu. É a gasolina, a carne disparou, enfim. Então assim, tá difícil trabalhar e o movimento não tá acompanhando. Ou seja, você ganha menos e paga mais. Então antes você até pagava menos e vendia mais, então o lucro com certeza era maior. Outra coisa que vem acontecendo muito no mercado. Todo mês, pra não dizer todo dia, abre uma pizzaria nova. Isso em todas as cidades. Há muita gente desempregado. O cara pede, às vezes, uma pizza com você, paga 40 reais. Aí ele para na casa dele e pensa assim, 40 reais? Caramba, se o cara vender 10 pizzas por dia, é 400. Só que esses 400, gente, não é o que entra no seu bolso. Existe água, luz, aluguel, funcionário, gás, a própria mercadoria. Você tá entendendo? São muitos fatores pra se chegar no lucro líquido. O que é o lucro líquido? É o que entra no seu bolso. E como eu disse, devido ao aumento das coisas, esse lucro líquido tá cada vez menor. Porque se você for repassar pro seu cliente todo o aumento que está tendo no mercado geral, você vai ter que vender uma pizza 100 reais. E vamos dizer, a 40, 35, 37, 39, até 45, em termos de estar difícil de vender, você imagina 100 reais. Então, tem que pensar, tem que analisar, tem que esperar também. Não adianta sair bom ou louco fazendo coisas absurdas pra tentar trazer cliente e ficar trabalhando de graça. Falei sobre a promoção, de promover. É uma ferramenta importante que tem que ser usada agora? É uma ferramenta importante que tem que ser usada agora. Mas tudo na ponta do lápis. Você precisa saber o que você tá fazendo pra te trazer benefício, não malefício. Senão, daqui a pouco você tá fechando a porta aí. Outra coisa que vem acontecendo, abre muita pizzaria, mas fecha muito também. E aí você vai analisando no mercado e você pode olhar na sua cidade. Só vai ficando aqueles que já eram do ramo. Aquele que abriu por aventura, ele abre e fica 5, 6 meses e fecha. O outro abre e fica 5, 6 meses e fecha. Porque quando o cara encontra a realidade do mercado, que ninguém vem no YouTube aqui e fala assim, ó, tá ruim, cara. O que a gente pode fazer pra melhorar? Geralmente o cara vem mostrar a pizza pra você, vem falar que tá vendendo o X, né. Falar da realidade, são poucos. E eu tô vendo as pessoas comentarem nos meus vídeos que, pô, tô se inspirando, tô pegando suas dicas. E isso, cara, é fantástico, é sensacional. Tô contente demais. Só que, como as pessoas estão usando os meus vídeos como referência, então eu preciso ser realista, tá? O ramo é bom, o ramo é maravilhoso. Pra quem, assim, não me conhece, eu também não falei isso aqui ainda no YouTube. Eu já tive depósito de gás, já tive academia, eu já tive bar. Pizzaria é a terceira pizzaria que eu tenho. Aqui na cidade onde eu tô, existe uma pizzaria que se chama Pizzaria Central. Essa pizzaria era minha. Hoje ela tem, ela foi em 2016, 2016, 17, 18, 19, 20. 21 tem 5 anos que ela tá no mercado. Os donos estão super bem, são conhecidos meus. Compraram de mim, tá? Então a Beneditos, que é a que nós estamos atualmente, ela tem 2 anos. Então, assim, eu tenho uma bagagem, eu não cheguei agora, sabe? Porém, isso não me faz ser o melhor. Mas eu sei o que tá acontecendo. Meu pai, a vida inteira foi comerciante, minha mãe teve comércio. Então, assim, eu entendo um pouquinho de comércio. Já tive loja também, tá? Tô tentando, tô na lida. Mas, assim, igual pizzaria, eu ainda sinceramente não vi, em questão de lucro. É um ramo muito bom, mas o momento está muito difícil, tá? O momento está horrível. Então, assim, antes de você abrir pizzaria, ou você que já tem, que também se identificou com esse vídeo, que sabe da realidade, tá vendo o que tá acontecendo, a gente precisa parar e entender. Entender o que que está acontecendo. O que que o cliente tá pedindo. Será que é o preço que tá alto? Será que realmente não tá sobrando mais dinheiro pras pessoas? Ou as pessoas não tão comprando com você? Tão comprando com o outro. Então, pra você que tá entrando no mercado, e pra você que está no mercado e tá se identificando com esse bate-papo, antes de fazer qualquer coisa, estude o seu cliente, tá? Estude a cidade, estude o comércio. Pra você ter um direcionamento e saber qual o caminho tomar. Tá? Ah, mas eu fiz três cursos de pizzaria, eu tenho dez anos de experiência, eu não sei o que fazer. Não adianta o cara ser um expert, a pizza dele ser a melhor, se não é o que o público quer. Então, nós precisamos saber o que que o nosso público quer, tá? Eu já falei nos outros vídeos, vou falar aqui de novo, deixe seu comentário, vamos ter uma troca, um bate-papo. O nosso Instagram da pizzaria, que você consegue falar diretamente comigo, é arroba beneditosoficial. Tá? Então, assim, se você tá no cenário, ou tá tentando algo novo, quer bater um papo, falar direto com a gente, arroba beneditosoficial no Instagram, tá? Aqui no YouTube eu também tenho respondido os comentários, mas é um pouco mais restrito, é um pouco mais difícil de ter uma troca, de ter uma conversa. Tá? Então, assim, gente, eu mais que todo mundo, quero sim que você abra a sua pizzaria, ou que você que tenha a sua pizzaria, alcance o sucesso cada dia mais. O que tiver ao meu alcance, eu tô à disposição, tá? Mas, assim, valorize a nossa categoria, valorize a nossa profissão. Sabe? Não entra aí com coisas mirabolantes que você não vai aguentar sustentar. Entende? O porquê que essas pizzarias abrem e fecham? Porque o cara acha que o fulano, o ciclano, o beltrano, tá ganhando demais. E aí ele coloca o que ele acha em funcionamento, dá cinco, seis meses, ele vê que o fulano, o ciclano e o beltrano estavam certos, tem um motivo pra o cara vender aquele valor, trabalhar daquela maneira, e aí como ele foi totalmente ao contrário, achando que sabia alguma coisa, acaba fechando. Só que nesse meio tempo, ele levou dois clientes de uma pizzaria, dois de outra, dois de outras, e aí cai no cenário atual. O movimento fraco, porque as pessoas estão buscando novidade, estão buscando preço também, você tá entendendo? Só que ela busca preço, vê que não é o que ela quer, e aí depois ela volta. Só que até ela voltar, olha como é que tá o movimento da gente. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não tá tendo constância, tá? Então o cara que vendia 500 pizzas, ele tá vendendo 350, 400, o que vendia mil, tá vendendo 700, 600, aí um mês ele vende 1.100, no outro ele acha que vai ser bom, e volta a vender menos de novo. Então vamos analisar o cenário, fazer as coisas conscientes, ter calma, tem gente que tem uma economia, aí tá apostando tudo, apostando de maneira errada. Gente, busca conhecimento, conversa com quem já tá no ramo, também procure uma pessoa que esteja disposta a te ajudar. tem gente que você vai conversar, o cara só te desanima, né? Porque ele tem medo de você tomar o espaço dele, tá? Então assim, espero ter esclarecido um pouco sobre a realidade do mercado. Eu tô aqui pra falar o que é, não tô aqui pra fazer bonito, pra falar que eu sou melhor, longe disso, tá? Eu quero ter aí um bate-papo com vocês, uma proximidade melhor, e fazer aí com que juntos conseguimos evoluir, e que juntos conseguimos vencer, tá? De uma maneira saudável, um ajudando o outro, afinal de contas, ninguém é concorrente de ninguém, a gente tem que ser amigo um dos outros. Quando um precisar, você estende a mão, e quando você precisar, ele também estende a mão. Valeu? Muito obrigado, até o próximo vídeo. O próximo vídeo aqui, a gente já vai trazer sobre a rotina da pizzaria, montando alguma pizza, enfim, mostrando como é que se faz alguma coisa, pra que vocês aí, possam pegar mais dicas também. Valeu? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Isso é muito importante, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo!